Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos é para comentar sobre uma polêmica de Resident Evil 4 Remake. A Capcom ficou louca? Mercenária? Bem, parece que algo estranho tá acontecendo aí na gigante japonesa, já que foram revelados aí que teremos conteúdo exclusivo para os riquinhos. Sim, para quem pagar mais caro no game, e é disso que a gente vai falar. Já que não se trata somente de, como eu disse, itens customizáveis ou itens que são somente para deixar o personagem mais bonito ou mais feio. Digo mais feio porque geralmente esses itens aí de versão deluxe são na verdade mais feios do que nunca, né? Então vamos comentar a respeito disso, já que na minha opinião foi muito negativo e muita gente tá reclamando aí, já que vai afetar a gameplay das pessoas. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, vamos falar a respeito disso tudo aqui, né? Que é sobre Resident Evil 4 receber conteúdo extra na sua versão deluxe. Muitos devem se colocar logo aqui à frente, querendo defender a Kepka e falando, Kádia, isso é normal. Conteúdo extra é normal. Vale lembrar que algumas versões te dão roupinha, outras te dão isso daqui, outras te dão um avatar, outras te dão um livro de arte. Exatamente. Coisas que em nada vai alterar a sua gameplay. Essa é a grande verdade. Vale lembrar também que existem até outras fabricantes, desenvolvedoras, que costumam pegar e dar missões extras pra quem compra a versão mais cara, a versão deluxe. Será mesmo? Será mesmo que isso é justo? Na minha opinião, não. Eu acho que você comprar a versão mais cara e receber customizáveis, itens aí somente para mudar a cara do seu personagem, deixar ele loiro, moreno, rosa, chiclete, isso daí, isso daí não muda nada. Mas agora, missões, eu acho errado. E a Kepka, como meus amigos, acabou de dizer, acabou de revelar, através, sem querer, da Microsoft Store, né? Que Resident Evil 4, na versão deluxe, terá coletáveis, tesouros e um pacote de expansão disponível apenas na edição deluxe do game. Além do mais, terá um DLC que adicionará mais itens valiosos no mapa da campanha, com destaque para alguns itens exclusivos que não poderão ser comprados posteriormente. Por que eu tô falando isso, guys? Porque essa versão, ela tem um preço substancial, né? Lembra que a gente tá falando de um remake, e como a gente tá falando de um remake, geralmente os jogos são um pouco mais baratos, né? Não tô dizendo que são baratos, são mais baratos que os jogos de lançamento. Exemplo, Resident Evil 4, versão estandarte, tá custando hoje R$ 259,50. Já a sua versão deluxe, ela tá valendo R$ 324,50. O que, na minha opinião, é uma loucura. Quase, quase R$ 65,00 a mais do que a versão estandarte. E aí, eles colocaram uma porrada de coisa, né? Pra justificar isso. Além daquilo que, como eu disse, é normal, né? Que é o quê? Olha, traje do Leon e Ashley casual, traje do Leon e Ashley romântico, traje e filtro do Leon, traje e filtro do Leon vilão, acessório do Leon, arma especial, arma especial, mudança, mapa... Entendeu? Tudo isso daí já sempre foi incluído nos jogos remake mesmo da Capcom. Resident Evil 2 teve isso. Resident Evil 3 teve isso. Mas, caras, uma expansão... Uma expansão... Mesmo que seja uma expansão que acabe colocando mais itens disponíveis no mapa, eu já acho que não é legal. Itens que afetam a gameplay, eu já não acho que é legal. Entendeu? Porque ele afeta a gameplay. E conhecendo a Capcom do jeito que eu conheço, é muito provável que sejam itens que estão no Resident Evil 4 original. Itens que estão no Resident Evil 4 original, daquela versão que a gente conhece, tão amado em 2005, vão ficar trancados aí. Vão ficar bloqueados aí. Vão ficar indisponíveis para ti aí que não tem R$70, quase R$70 a mais pra pagar. E isso, eu acho que é mercenarismo. Eu acho que isso não é legal. Isso, eu acho que a Capcom pisou na bola. Porque, velho, isso é coisa de EA, mano. Isso é coisa de EA. Quem faz isso é a EA. Quem faz isso é a Rockstar. Que a gente sabe que são empresas que prezam mais pelo dinheiro do que pela qualidade de seus games, ou então pelo público em si. Prova maior. EA lança FIFA, que é quase igual todo santo ano cobrando full price e cheio de mil transações. EA lança Battlefront todo cagado, que pra tu conseguir todos os personagens tu vai gastar quase mil contos. EA lança Enten. E, como eu disse, Rockstar lança GTA Trilogy e um online do Red Dead que só serve pra farmar seu dinheiro porque o jogo não tem nada. Entende o que eu tô dizendo? Então, na minha opinião, eu acho que a Capcom se espelhar nessas empresas que conseguem se monetizar muito mais, não é algo benéfico. Colocar trajes, colocar a pistolinha dourada, colocar a pistolinha prateada, colocar a roupinha do Leon de Avental, colocar a orelhinha na Ashler, colocar o Sadler de Vampirinho, tudo isso tá de boa. Os caras fazem o que eles quiserem. Lancem um monte de customizáveis, vendam esses customizáveis, façam dinheiro com esses customizáveis. Agora, na minha opinião, eu volto a repetir, colocar expansão e colocar itens do mapa que estarão disponíveis somente pra quem pagar mais caro, aí eu acho errado, porque isso aí afeta a gameplay. A gente não tá falando somente de customizável. É igual, por exemplo, vamos dizer, tu tá lá no Resident Evil 2, Bazuca é só para quem comprou a versão mais cara. Tu tá lá no Resident Evil 2 e eles colocam lá, Shotgun, somente pra quem comprou a versão mais cara. É igual tu tá no Resident Evil 3 e falarem, ó, se tu não comprou a versão mais cara, tu não pode usar a espada demoníaca de Paracelsus. Entendeu? Isso daí pra mim é errado. E ainda mais, porque como eu disse, devem retirar algum conteúdo que no jogo original ele sempre foi liberado pra todos, tirarem esse conteúdo dali e tornarem disponível somente pra quem vai pagar muito mais caro, fazendo com que exista um elitismo dentro da comunidade. Então, essa é a minha opinião. E vale lembrar, guys, não se enganem achando que são somente customizáveis, não se enganem de achar que isso aí não vai afetar a gameplay de cada um. Os caras estão cobrando 70 conto a mais nisso. Justamente porque são 70 conto que serão justificáveis na opinião deles. Tá ok? Bom, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem entrega um vídeo pra ninguém. Tô falando da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho